O pessoal meio pancado da cabeça lá na Europa tá fazendo um protesto de colar a mão nas coisas. Vocês já viram, né? Te falou sobre um caso de uma obra de arte que as meninas foram lá e colaram a mão. E agora veio um bando de desocupado e fez isso num showroom da Volkswagen, né? Um lugar que a Volkswagen faz demonstração de carro e coisa e tal. Não é uma loja, é só um showroom, você só pode ir lá pra experimentar os carros. Mas enfim, eles se colaram no chão da fábrica e estão reclamando que a Volkswagen não tá fornecendo bacias ou baldes pra eles poderem fazer número 1 ou número 2 enquanto eles estão colados lá no protesto deles. Tadinhos! Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei pra vocês o que acontece nesses casos. O pessoal lá do primeiro mundo, lá da Europa, tá precisando de problemas. Não tem problema pra resolver. Tudo funciona por lá, eles estão tudo bem de vida, alimentado e coisa e tal. Ficam caçando problema pra resolver. Eu poderia até ser simpático a esse pessoal. Eu entendo que você não ter desafios na vida, não ter o que fazer com a sua vida, deve ser uma sensação angustiante mesmo. O problema é que esse pessoal quer fazer coisas que justamente vão prejudicar a gente aqui no terceiro mundo. Vão tornar a energia mais cara, vão tornar o custo de vida todo mais caro. Então esses caras não contam com a minha simpatia. É uma cambada de filhinho de papai, de primeiro mundo, caçando problema pra resolver. Pra prejudicar o pessoal do terceiro mundo, pra prejudicar os pobres. As pessoas que realmente têm problemas na vida. Se você não tem nenhum problema na vida, sei lá, se muda pra África, se muda pro Brasil, se muda pra América Latina, pro Sudeste Asiático. Tem um monte de problema pra resolver aqui. Eu garanto pra vocês que não vai faltar problema pra vocês resolverem na vida de vocês. Ao invés disso, eu vou fazendo essas palhaçadas lá com o objetivo de o que? Sacanear, aumentar os nossos problemas. Piorar a situação aqui no terceiro mundo. Bom, o que aconteceu? Um bando de mané aqui de otário entrou num showroom da Volkswagen e se colou no chão. E aí, o que a Volkswagen fez? Não, beleza, a gente aprova o protesto. Legal, é direito de vocês protestarem. E deixou os caras lá. É o que eu acho que deveria ter sido feito com todos esses pessoais mesmo. Deixa o pessoal se cagar lá, se mijar na calça lá. Já que eles querem fazer isso, querem protestar ali. E aí o cara tá reclamando aqui que não, que absurdo. Como é que pode? Eles não estão fornecendo bacias ou baldes pra gente fazer número 1 e número 2 de uma maneira decente e coisa e tal. E eles não deixam as pessoas entrarem, né? A gente não pode pedir comida, né? A gente precisa usar a comida fornecida pela Volkswagen, né? Quando apagou as luzes, eles desligaram o aquecimento e de vez em quando viam vigiar a gente. É lógico, tu tá dentro da casa dos caras, você invadiu lá o showroom dos caras pra fazer uma palhaçada que ninguém pediu pra vocês fazerem. Que não resolve problema nenhum, que só atrapalha o resto do mundo. E aí, ou seja, vocês querem o quê? Que o pessoal se trate bem? Que bom que a Volkswagen fez isso. Ganhou meu respeito, vou considerar isso na hora que eu vou trocar de carro. Olha aqui. Aí os caras falaram assim, não, que a gente não pode pedir iFood, né? Sendo que uma das coisas que estavam no manifesto deles quando eles entraram é que eles iam fazer greve de fome. Pô, eu vou fazer greve de fome, mas pô, não posso pedir iFood. Como é que eu faço greve de fome sem pedir? Não, não é iFood, né? Lá deve ser outra coisa. É iFood aqui no Brasil. Lá deve ser comida, qualquer coisa de entrega de comida, Uber Eats, sei lá. Enfim, é... É muito engraçado. Olha só, eu pagaria um bom preço pra ver a imagem desse pessoal se cagando nas calças com o tempo lá, né? Como é que eles vão fazer pra pedir ajuda, pra descolar de lá, pra sair de lá, porque o Volkswagen falou que não vai chamar a polícia, não vai deixar quieto. Pode ficar aí, fica aí. O tempo que vocês precisarem, fechou o pavilhão. Lógico, né? Não pode usar... Não pode chamar os clientes pra ir lá vendo esse tipo de coisa. Não tem como garantir a segurança do pessoal. E daí, beleza. Deixa o pessoal lá pra eles protestarem o tempo que eles quiserem. Fiquem aí muito felizes. Quando quiserem sair, é só chamar que a gente vai aí e tira vocês, né? E pronto. Não vai durar muito tempo esse tipo de coisa, né? Eles falaram aqui que escolheram o pavilhão da Volkswagen porque ela não fez mudanças climáticas, não participou do processo contra mudanças climáticas rápido o suficiente. Tá vendo aí os palhaços? E outros optaram por não grudar sua mão no chão, mas usaram adesivos pra grudar, papers de estudo e coisa e tal. É um absurdo também, mas pelo menos foram menos babacas do que esses caras que se grudaram ali, né? Eu acho que a solução pra isso é muito simples. É essa mesmo. Deixa o pessoal grudado lá. Fica aí, galera. Beleza. Aproemos o seu direito de protestar. Fiquem aí. A gente volta daqui a três dias. E o pessoal vai acabar saindo porque não tem alternativa. Isso aí é coisa de quem realmente não tem o que fazer. Queio de gente útil, banal, que não sabe o que fazer, que fica criando problema pra prejudicar as pessoas aqui do terceiro mundo. Gente, caça algum problema pra resolver. Procura algum problema pra vocês resolverem ao invés de ficar enchendo o saco do resto do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.